Sous feitos os piruziais Sous feitos os piruziais Assim me mandem fazer Doais por não te encontrar Suspiros por não te ver Doais por não te encontrar Doais por não te encontrar Doais por não te encontrar Suspiros por não te ver Suspiras quando me vês Suspiras quando me vês Suspiros de saudade Suspiras quando me vês Suspiras quando me vês Suspiros de saudade Nosso marinho só traz carinho Para de afrontar Nossa amizade Nossa vontade É cumprimentar Vossa batalha que sempre anseia Para tradição À nossa espera Como a primavera Pega o verão Para este espaço Para este espaço Vai um abraço De todos nós Aqui viemos Aqui viemos Por isto ousemos Para todos vós Nosso amizade Nosso amizade Nesta viagem É sempre igual Como estas danças As piquem de impressas De Portugal Tradição esta Tem uma festa O carnaval 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 O nosso adeus, o nosso adeus, o nosso adeus, a todos nós damos, o nosso abraço para este espaço, a todos deixamos. Nossa alegria aqui neste dia de visitar, fiquei convosco e irá connosco este lugar. Fico na memória, mas esta história para recordar, daqui uns dias com alegrias para contar. O historial deste carnaval seja sempre vivo, com belas danças, com impressas, eu no sentido. Um carnaval sem lucro igual, o baixo do partido. Aplausos 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 Para os velhinhos, Para os beijinhos De amizade Para alegrar E aliviar A vossa soldade Aplausos Vossas memórias e casas histórias para todos nós Não há amor nunca, com o valor, com o susto e a paz Para as crianças que saem das testas todos os anos Assim fazemos manter os sustos azurianos Te fazem vidal e assim pousar de forma hortegra E festejar e soldados matar de forma verdadeira As tradições da nossa linda Ilha Terceira A liga, 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 a liga Amém. 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 Amém.